Tá gravando? Tá gravando! Tudo bem? Oi gente, tudo bem com vocês? Não faz um tempo, não é? É que eu estive andando por aí no mundo do VRChat E em falar em andar no mundo do VRChat Eu estou aqui dentro Sim, eu estou aqui no mundo do VRChat E essa é a minha casa Ela é toda preta E eu estou olhando para o espelho Por isso está me refletindo Eu estou pensando em fazer uns vídeos desse jogo Eu vou ver se eu consigo Vai ser muito divertido quando isso acontecer Eu só espero conseguir, né? Porque eu ainda vou ter que encontrar um aplicativo bom para isso Mas é... Por enquanto É isso E eu também estou pensando em falar muita coisa Tipo, expor minhas opiniões Sobre outras coisas É, vai ser da hora Eu não sei se eu torno isso uma... Sei lá Um... Uma série Tipo Ah, eu vou expor Eu vou querer falar sobre Furries Por exemplo Aí eu vou querer falar sobre Aí Sobre minha opinião Sobre... Eu não sei se eu torno isso uma série Tipo, uma playlist Eu acho que eu devia fazer isso sim E sobre desenhos Que eu sei que vocês querem muito Eu estou pensando em fazer alguns projetos Só que vai demorar um pouco Mas fora isso É isso que está agora E... Bom Vai parecer engraçado, mas... É Eu vou virar tipo a câmera E aí vai dar look Então... Olha, mas antes eu quero dizer um negócio Que eu esqueci Gente Se vocês É... Puderem Tipo Realmente Eu vejo que os meus vídeos Eles pegam Bastante view E eu não gosto de avisar vocês Pra... Né Dar like e tal Porque... Né Eu sou meio... Eu sou meio um negócio com isso Então... Mas eu vou dizer agora Olha só Eu quero Que o meu canal Ele seja razoavelmente grande E que... Bom Pelo menos tem a gente que saiba já Da minha existência e tal Então pra isso acontecer Eu vou precisar Da ajuda de vocês Eu quero que tipo assim É... E cada um de vocês Sabe? Eu quero que vocês Compartilhem 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 o meu canal Tipo O máximo que vocês conseguirem E tipo Eu quero que muitas pessoas me conheçam Tipo É... E eu acho que vai ser muito legal Se isso acontecer Mas agora vai depender de vocês Né E... Agora eu vou falar Eu não falava antes Mas agora eu vou falar Deixem o like Né Se vocês gostaram E se vocês por acaso Estão interessados Mesmo em vídeos Estiverem rechete Eu vou ver o que que eu vou fazer Ahn... E se inscrevam no canal Para ver mais coisas Minhas Espero eu poder ver vocês de novo E é isso Compartilhem muito O meu canal Para as pessoas Vai ser muito bom E... Eu já tô indo Tá? Tchau, gente Vou ver, né Já vai